A temporada 2 do capítulo 5 vai começar no dia 3 de março e tudo indica que o seu tema vai ser mitologia grega. Mas a questão que não quer calar é, o Midas vai ou não vai voltar? Ele apareceu pela primeira vez lá na temporada 2 do capítulo 2 e desde então nunca mais foi visto. Só que mesmo ficando 3 anos fora dos holofotes, ele ainda é um dos personagens mais queridos do jogo e pode pegar sua pipoquinha aí, porque hoje eu vou te mostrar como na verdade ele já está entre nós. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Antes de mais nada, a Epic adora ficar colocando umas coisas de ouro completamente aleatórias pra todo mundo teorizar sobre a volta do Midas. Isso acontece faz várias temporadas, mas dessa vez vai ser diferente. O primeiro indício e o mais óbvio é o tema da próxima temporada. Na mitologia grega, o Midas era um rei que ajudou o deus Dionísio e como recompensa, ele poderia fazer qualquer pedido. Ele pediu então pra que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Só que longe disso ser uma bênção, isso acabou virando uma maldição, já que ele não podia mais tocar em nenhuma comida e nem mesmo abraçar a própria filha. Então, o tema de mitologia grega seria perfeito pra Epic voltar com ele na história do jogo. Mas antes disso, eles teriam que dar algumas dicas aí ao redor do mapa pra não ficar tudo desconectado. E se prepara, porque tem várias dicas. A primeira delas é um iate. Um barco enorme, idêntico ao que nós tínhamos no capítulo 2, mas com uma única diferença. A estátua no compartimento central era do Midas segurando o mundo e agora ela foi substituída pelo logo da sociedade. Muito estranho, mas no final do vídeo você vai ver que isso faz total sentido. Procurando mais ao redor do mapa, a gente achou uma outra dica muito valiosa, que é nada mais nada menos do que o seu trono. Ele fica na mansão aqui no canto do mapa e tá exatamente igual como ele aparecia no trailer da temporada 2 do capítulo 2. Muita gente reparou nesse trono logo no começo do capítulo 5, mas na época todo mundo achou que era só a Epic reutilizando alguns modelos prontos, né? Já que eles fazem bastante isso ao longo da história do jogo. Só que começou a ficar suspeito, porque lá no Hotel Hipotermia tinha mais uma outra coisa muito suspeita do Midas. Uma porta de ouro. Todas as outras portas desse hotel eram modelos novos, então seria muito estranho a Epic decidir colocar essa daqui, já que ela é exatamente igual a porta que fechava a sala de agentes secretos lá do capítulo 2. Ai, choque! Mas você tá doidão! Isso aí não tem nada... Calma, moleque! Pra quem não lembra, o Midas não agia sozinho. Ele tinha uma equipe inteira que ajudava ele na operação, e se ele fosse voltar, nós teríamos que ter algum indício de que essa galera vai voltar junto. Então, se liga, moleque! Se você for bem aqui no canto do mapa, você vai encontrar vários objetos da equipe inteira do Midas. Tem esse quadro aqui da agência, o capacete do Brutus, o brinquedo do Miausculo, o quadro da Sky e até mesmo o capacete da TNTina. E se não bastassem todas essas evidências, ainda nós temos três casinhas ali na praia que estão enfeitadas por dentro com coisas de cada membro da equipe. Por exemplo, essa daqui tá toda temática do Miausculo, e não faria sentido a Epic reutilizar esses modelos porque eles não aparecem em nenhum outro lugar do mapa. Então, nós já temos bastante evidência aí de que o Midas vai voltar ao jogo, mas como que ele vai se encaixar com a história atual, você me pergunta? É agora que começam as teorias malucas, e eu quero fazer o nosso combinado de sempre. Se a sua mente explodir no final desse vídeo, você coloca a tag SHOCK na loja de itens do Fortnite pra comprar skins. Beleza? Combinado? Apertamos a mão e vamos lá! No nosso último vídeo de história, a gente explicou como que a temporada atual vai migrar pro tema de mitologia grega. Mais um dos principais pilares é a Valéria, uma das líderes da sociedade. Ela possui uma relíquia de rubi que dá o poder pra ela de controlar o fogo. O boss dela nasce nos trilhos temerários, mais especificamente dentro de uma sala lotada de livros, e um deles nos chamou bastante a atenção. Ele tá aberto em cima da mesa e tem três imagens destacadas. Um orbe, um baú e uma mariposa. A nossa teoria é de que esse baú representa a caixa de Pandora, e que esse orbe aqui em cima é a chave pra abri-la. A descrição da tela de carregamento da Valéria diz que o conhecimento é poder e ela quer conhecer tudo. Ou seja, ela vai fazer de tudo pra tentar abrir esse baú e ganhar mais poder. Mas afinal de contas, que orbe que é esse? Uma teoria aí feita pelo youtuber Playstation Grenade é de que esse tal orbe, ou orbital, é na verdade o dispositivo criado pelo Midas. Pra quem não jogou aí na época, o Midas apareceu no capítulo 2 e construiu uma máquina enorme chamada de O Dispositivo. Ela foi usada no evento ao vivo pra tentar destruir a tempestade da ilha e acabar com o loop do Battle Royale, mas infelizmente falhou. Mas choque! O Midas era de outro universo! O que a máquina dele tem a ver com tudo? Calma, moleque! Calma, é agora que a sua mente vai explodir. Vem comigo! Muitas pessoas repararam que o Todzy tem muitas semelhanças com o Midas. Ele é um dos boss da sociedade e a coisa mais óbvia é que enquanto o Midas manipula o ouro, ele manipula o diamante. Só que o Todzy precisa de um colar e essa relíquia aí dele é o que faz ele conseguir transformar as coisas em diamante. Não é bem que tudo que ele toca vira diamante, por isso que as armas dele não ficam de diamante. Só que ele tem um estilo de uma roupa bem parecida com o Midas e até mesmo uma cicatriz justamente no olho direito. Além disso, tem uma galera aí teorizando de que ele é uma outra versão do Midas. Mas e se na verdade eles forem irmãos? Isso explicaria muita coisa e no próprio capítulo 5 nós temos a briga entre dois irmãos, a Valéria e a Valentia. E se dessa vez nós tivemos na verdade uma união entre irmãos? E é por isso que nós temos algumas coisas do Midas no meio da sociedade, como o trono dele e também as portas de ouro no hotel Hipotermia. Só que a gente sabe que o Midas no capítulo 2 era um agente secreto e sempre gostou de controlar as coisas pela sombra. Então é até que coerente que o Todzy leve as ideias dos dois pra frente. E, coincidentemente, foi o Todzy que apresentou aí pro resto dos membros a visão dele pro futuro da ilha, a sociedade. Só que você já parou pra se perguntar o que é o logo da sociedade? Primeiro, você não acha estranho o logo ser dourado? E o próprio logo em si são duas mãos com um olho no meio. Ou seja, o poder do Midas vinha das suas mãos e a sua principal característica era o olho cortado. Faria muito sentido o Midas e o Todzy controlarem tudo por trás dos panos, deixando a Valéria pensar aquela que manda na sociedade. Enquanto ela tá ocupada brigando com a irmã e com o submundo, o Midas e o Todzy tão construindo a chave pra abrir a caixa de Pandora. E pra fechar, literalmente, com chave de ouro, o sequestro do Embaranado é a cereja do bolo. Afinal de contas, o pobre Embaranado, o que ele tem a ver com tudo isso? Quem jogou na temporada 2 do capítulo 2 lembra que o Embaranado era um agente duplo. Ou seja, ele estava trabalhando pras duas facções simultaneamente. E é óbvio que o Midas não gosta que passem a perna nele. Então, ele finalmente resolveu se vingar e dar o troco no Embaranado. Aliás, se você parar pra pensar, na época da temporada do Midas, a história do jogo também era sobre duas facções brigando. A Sombra e o Espectro. O dispositivo que ele criou não tinha nada a ver com nenhuma das duas facções e no fim acabou servindo pra mostrar que essa briga entre as facções era meio irrelevante e que tinha algo muito maior rolando por trás. A ordem imaginária que controlava tudo pelas sombras. Só que dessa vez, e se o que o Midas pretende é revelar quem na verdade tá controlando tudo? Que são os deuses da mitologia grega, que deram o poder do toque de ouro pra ele. Isso mudaria completamente a história do Fortnite. E se você ficou hypado, não esquece de colocar a tag em choque SHOCK na loja de itens e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos de história. Beleza? Um abraço e tchau! Tchau!